Música Meu nome é Ricardo dos Teclados, estamos aqui hoje reunidos no nosso bistô em homenagem ao nosso chefe e também ao nosso bistô que hoje faz dois anos de funcionamento e aniversário também do nosso mestre da cozinha, o Amor França. Então, a noite é nossa em homenagem a essas duas grandes personalidades, o Amor França e o bistô, o Café Bistô. Então, está começando a nossa noite, festejamos, dançamos, cantamos e começamos. Vamos lá, Café Bistô, dois anos e o Amor França. Quando eu estou aqui, eu vivo esses momentos lindos. Olhando pra você, as mesmas emoções, sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo As vezes eu deixei, você me deixou chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu, seja sua filha, mas não deixo o amor Se chover ou se sorrir, o importante é que é noções que eu vivi São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei Aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo As vezes eu deixei, você me deixou chorar, sorrindo E aí, faz como a vida, e o que ela me traz A fé que me traz, pode dizer que eu me faz Se chover ou se sorrir, o importante é que é noções Eu, 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 eu vivi Nunca imaginei que você fizesse de mim Uma loucura só de caseira Uma coisa a pena Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura, gêna e sedução Eu vou no aluno em vida Nunca esqueci de emoção e senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho o que pra perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por feio Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por pé de mim Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Beijo por amor Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Traimor por amor Paixão por amor A paz do meu amor Paixão, paixão Paixão